William Shakespeare provavelmente nasceu em 23 de abril de 1564, foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. É chamado frequentemente de poeta nacional da Inglaterra e também ganhou o apelido de Bardo. De suas obras, incluindo aquelas de colaboração, restaram até os dias de hoje 38 peças, 154 sonetos, dois longos poemas narrativos e mais alguns versos e espaços, cujas autorias, no entanto, são ainda disputadas. Suas peças foram traduzidas para todas as línguas modernas e são as mais encenadas do mundo. Muitos de seus textos e temas permanecem vivos até os dias atuais, sendo revisitados com frequência, especialmente no teatro, na televisão, no cinema e na literatura. William Shakespeare provavelmente nasceu em 23 de abril de 1564, já que na época a mortalidade infantil era muito alta e os pais corriam para batizar os filhos. O registro paroquial testemunha que a criança foi batizada em 26 de abril, portanto, os historiadores supõem que ele nasceu três dias antes. Seu pai, John Shakespeare, é originário de uma pequena aldeia, vizinha de Stratford. Em 1557, desposou Mary Arden, filho de um proprietário bastante abastado para o qual John trabalhava. Seu pai tinha origens humildes, era comerciante e artesão ao mesmo tempo, mas conseguia uma relativa ascensão social. Sabemos poucas coisas da infância e da adolescência do jovem William, mas temos muitas informações sobre o seu casamento. Shakespeare, com apenas 18 anos, recebeu a licença do bispado em 27 de novembro de 1582. A princípio, ele se casaria com Annan Watley, de Temple Grafton. Próximo ao casório, a noiva mudou. A escolhida passou a ser Ann Hathaway, de Stratford, sua cidade natal. E a julgar pela data do casório e pela licença permitida, o casal tinha pressa. A explicação é simples, e aparece quando consultamos o registro paroquial de Susanna, a filha de William Shakespeare e Ann Hathaway, que nasceu em 26 de maio de 1583, seis meses após as núpcias. Ann, oito anos mais velha que seu jovem marido, tinha razões de se mostrar tão apressada, e o William, de mudar de opinião. Em 2 de fevereiro de 1585, Shakespeare seria pai de gêmeos. A vida passava dia após dia, e não era feita apenas de nascimentos. Seu pai morreria em 8 de setembro de 1601, e sua mãe em 9 de setembro de 1608. William, depois do casamento, não permaneceu muito tempo ao lado da esposa. Ele ficava muito tempo em Londres e ela em Stratford. Testemunhos dizem que ele não era maldoso e nem rancoroso. Era íntegro, de índole franca e aberta, mas bastante apegado aos bens materiais. Quanto aos seus traços fisionômicos, só podemos imaginar pelos relatos falados. Não temos retratos dele em pé, e muito poucos de seu rosto. O mais parecido deve ser o retrato de Chandos, que mostra um homem ainda jovem, mas já com a carequinha aparecendo, uma testa saliente, bigode e barba estreitos. E tinha um brinco na orelha esquerda. O brinco era muito utilizado por marinheiros, atores e pessoas do povo. Shakespeare deve ter então uns 30 anos, idade do começo da carreira londrina. Outro retrato é a famosa gravura feita pelo escultor Martin Drozhout, impressa desde o ano de 1623. A gravura já é de uma época posterior à de sua vida. Em toda sua obra, Shakespeare usou 28.829 palavras diferentes, o que faz alguns pesquisadores sugerirem que o escritor tinha um vocabulário de cerca de 100 mil palavras, o maior de todos os tempos. Para chegar nesse patamar, o escritor não só revolucionou a literatura, como também inventou uma porção de palavras novas, como o vício, escrita pela primeira vez em Otelo, obsceno, presente em trabalhos de amores conquistados, ou solitário, escrita em coreolano. As expressões, toque-toque, quem bate, e quebrar o gelo, também foram invenções do escritor, e apareceram pela primeira vez em Macbeth e A Megera Domada, respectivamente. Suas imortais frases são repetidas até hoje, como, Segundo um estudo feito na África do Sul, Shakespeare provavelmente fumava enquanto escrevia suas obras. Após encontrar 24 cachimbos com mais de 400 anos, no que teria sido o Jardim do Escritor, análises de cromatografia gasosa e espectrometria de massa revelaram resquícios de maconha em oito deles, folhas de coca em dois e nicotina em um. O que aconteceu na vida de Shakespeare entre 1585 e 1592 ainda é um mistério. Não se sabe porquê ou quando ele se mudou para Londres, ou quais profissões ele exerceu nesse meio tempo. São os chamados anos perdidos. Alguns pesquisadores defendem que ele teria se mudado para Londres para fugir da punição de um senhorio de Stratford, por ter caçado veados em sua propriedade. Outros afirmam que o escritor havia trabalhado como professor, o que justificaria seu domínio da língua inglesa. Há ainda uma outra teoria de que Shakespeare simplesmente teria seguido uma trupe de atores, que ia de Stratford para Londres. Com exceção do nascimento dos filhos, sabemos muito pouco de William Shakespeare entre a data de seu casamento, em 1582, e seu primeiro sucesso de dramaturgo, em 1592. Acredita-se que ele tenha sido figurante de teatro, e por receber papéis insignificantes, seu nome não era acreditado. O sucesso, no teatro como em toda parte, é uma questão de paciência e determinação, de motivação também. O ator coadjuvante encontrou seu lugar em Londres, e lá, em 1594, produziu sua peça, A Comédia dos Erros. Através de suas peças, podemos perceber o seu nível de leitura, e uma das matérias que mais salta aos olhos é a história. Como os letrados de sua época, ele lia Plutarco, Suetônio e Sêneca. Foi em Londres onde se atribui a Shakespeare seus momentos de maiores oportunidades para destaque. Não se sabe de exato quando Shakespeare começaram a escrever, mas alusões contemporâneas, registros de performances, mostram que várias de suas peças foram representadas em Londres em 1592. Nesse período, o contexto histórico favorecia o desenvolvimento cultural e artístico, pois a Inglaterra vivia os tempos de ouro sobre o reinado de Elizabeth I. O teatro deste período, conhecido como Teatro Elizabethano, foi de grande importância e primor para os ingleses da alta sociedade. Na época, o teatro também era lido, e não apenas assistido e encenado. Havia companhias que compravam obras de autores em voga, e depois passavam a vender o repertório às tipografias. As tipografias imprimiam os textos, e vendiam a um público leitor que crescia cada vez mais. Isso fazia com que as obras ficassem em domínio público. Shakespeare era esperto. Para a Inglaterra, em pleno reinado elizabetano, ele escolhe temas e personagens de uma época passada, também como característica do renascimento. Escolhe falar dos reis que já estão bastante recuados no tempo, evitando cuidadosamente a época flamejante de Elizabeth I. Ele se utiliza do passado para dar lições ao presente, fazendo críticas indiretas ao período em que vivia. Também conseguia fazer os leitores vibrar intensamente com o sentimento patriótico, utilizando a Guerra das Duas Rosas. Shakespeare, portanto, não é um escritor combatente. Não é nem um polemista, nem um provocador, nem um adepto à agitação popular. Revolucionário, mas unicamente no palco. Ali, ele é o mestre das emoções do público. Ele popularizou o intricado conflito das Duas Rosas, explicando em suas peças a rixa entre os Yorks e os Lancasters, começando com Henrique VI, o rei que preludiou a guerra. Ele criou uma série de peças sobre os Henriques da Inglaterra, as chamadas Henriadas. Foi esperto em colocar em evidência a ascensão dos Tudors, evocando a dinastia que estava no trono, celebrando a linhagem e legitimidade da rainha que estava no trono. Lembrando que no início do seu reinado, Elizabeth recebeu grande oposição devido à legitimidade de sua linhagem, por ela ser filha de Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII. Quanto à peça de Henrique VIII, pai de Elizabeth, ele deixou prudentemente guardada para o final de sua carreira, após a morte da Soberana. Após lançar Henrique VI em 1592, ele obteve um relativo sucesso, mas infelizmente não teve continuidade. Três meses após essa estreia, em junho de 1592, o teatro e todas as salas fecharam suas portas, por causa da peste recorrente na Inglaterra da época. William conhece o desemprego técnico, ele estava com quase 30 anos. Então, para ocupar o tempo, ele começa a escrever poemas. Escreve sucessivamente Vênus e Adonis e A Violação de Lucrécia. Esses poemas serão as primeiras obras verdadeiramente impressas de William Shakespeare, assinadas apenas por ele. Depois dos gregos e dos mistérios da Idade Média, o teatro só voltou a ser popular, no duplo sentido do termo, na Inglaterra sobre o reinado de Elizabeth I. Shakespeare, com 30 anos, não tinha nenhuma filosofia nem teoria no que se refere ao teatro popular. O povo simplesmente comparecia. O teatro elisabetano corresponde ao período que vai de 1558 a 1603, tendo como seu grande expoente o próprio William Shakespeare. A influência renascentista vinda do continente trouxe as referências da cultura grega, do humanismo e do cientificismo e autonomia da Inglaterra perante o continente e a igreja. Essas características foram definitivas para o nascimento desse novo teatro tão importante para a cultura ocidental. No entanto, a influência e o fascínio vindos da Itália não criaram a cena caracterizada pela reprodução desse modelo. Muito pelo contrário, a capacidade de síntese dessas influências, junto à percepção de que o público inglês se interessaria mais pelos assuntos próprios de sua história, fizeram do teatro elisabetano o estilo original de fazer dramaturgia. Outra característica que afasta a produção inglesa da do resto do continente europeu é o alcance social das peças. Enquanto na Itália, o teatro estava reservado à elite, na Inglaterra, príncipes nobres, artesãos e camponeses assistiam e deleitavam-se com as montagens, embora cada um ocupasse seu lugar específico dentro do teatro. Uma fusão de públicos levou também a uma fusão de estilos. Nesse período, surgem as misturas muito particulares entre a tragédia, a comédia e o novelesco. Inspirados nos circos da época, os teatros elisabetanos inicialmente eram improvisados ao ar livre. Com o aumento da popularidade, foram surgindo os primeiros teatros que eram construções simples, geralmente circulares ou hexagonais. A plateia ficava próxima ao palco, se tornando uma cúmplice na ação dramática. Os atores e o texto se comunicavam nas entrelinhas com o espectador, tornando o teatro elisabetano uma espécie de metateatro em sua forma. A ausência de grandes cenários ornamentados também facilitava a relação de intimidade entre personagens e públicos. Mulheres eram proibidas de atuar, então todos os papéis femininos eram feitos por atores homens. Por essas e outras é que vem a suspeita de bissexualidade de Shakespeare. Os atores nessa época faziam do teatro um investimento no sentido financeiro do termo. A noção de produtor ainda não existia. Poucos eram aqueles que conseguiam o destaque de ser atores principais. Os atores se reuniam em trupes, uma espécie de cooperativa. Esses membros investiam capitais e pagavam as despesas, que eram cachês dos outros atores, gastos com cenários e acessórios, bem como o pagamento dos autores, fazendo de seus textos propriedade da trupe. Os teatros não eram de propriedade dos atores, e eram geralmente alugados. De início, Shakespeare era designado para cuidar da receita das representações da trupe do camareiro moda-corte em 1594. Ele vai ganhando seu espaço até se tornar co-proprietário da companhia. Seu talento limitado como ator teria o inspirado a conhecer como funcionava o teatro e seu poeta interior foi floreando, até que ele começou a experimentar como seria escrever para o teatro. Desde 1594, as peças de Shakespeare foram realizadas apenas pela companhia Lord Chamberlain's Men. Com a morte de Elizabeth I, em 1603, a companhia passou a ser patenteada pelo novo rei, James I da Inglaterra, mudando seu nome para Kingsman, ou Homens do Rei. Como o público era bastante diverso, a companhia teatral que procurasse agradar o maior número de pessoas conseguiria a maior popularidade. Shakespeare tinha um diferencial, ele era capaz de escrever uma peça sozinho e bem rápido, mesmo aquelas peças complexas da segunda parte de sua carreira. O fato de recorrer a temas existentes, ou mesmo de reescrever peças contemporâneas ou clássicas, facilitava evidentemente as coisas. O teatro mais famoso dessa época foi o The Globe. Ele foi construído pela Companhia de Teatro de Shakespeare, a Lord Chamberlain's Men, em 1599. Assim como outros teatros de sua época, o The Globe consistia em uma estrutura de madeira em torno de um palco ao fundo, coberto com sacadas para os mais abastados. As galerias poderiam acomodar em torno de mil pessoas sentadas, com espaço para outras duas mil, que poderiam ficar em pé, no piso do térreo, em torno do palco. O The Globe foi destruído por um incêndio, no ano de 1613. O local foi reconstruído em 1614 e fechado em 1642. Em 1997, próximo ao local original, foi reconstruído o Teatro The Globe, hoje conhecido como New Globe. A vida de casal de Shakespeare é bem desconhecida, mas as suas inúmeras viagens para Stratford demonstra que apesar da distância, ele procurava se manter presente junto à família. A mulher, oito anos mais velha, era dura e batalhadora. Uma das personagens que mais se parece com ela é Catarina, da peça A Mejera Domada. Vale lembrar que no teatro elizabetano, as mulheres eram representadas pelos homens, que se maquiavam, usavam perucas e vestiam roupas femininas. A fatalidade não existia em Shakespeare. Homens e mulheres são responsáveis por seus atos. Quer os assumam ou não, devem suportar o seu peso. E o suportarão mesmo se não fizerem mal. Mesmo se procuram fazer um pouco de bem. Há uma injustiça em viver. Simplesmente porque somos obrigados a pagar tanto pelo que contamos, quanto pelo que não fomos capazes de controlar. Tal é a lição da história. Longe da história ou da psicologia, Sonho de uma Noite de Verão é uma das peças mais sentimentais de Shakespeare, em todos os gêneros. Ela se encadeia com a lógica brutal de caracteres guiados unicamente pelo instinto e pela sensualidade. Na época de sua estreia, a obra não foi bem recebida, mas com o tempo ganhou notoriedade. Existe a hipótese de que o bardo, como é chamado carinhosamente, era bissexual. Mas ao que se sabe, Shakespeare nunca foi pego em flagrante num quarto de hotel com um rapaz. O que talvez não tivesse surpreendido muita gente. Embora puritana, a Inglaterra estava longe do conservadorismo da era vitoriana. Nas peças de Shakespeare, encontramos vários personagens promiscuos com sexo misturado ou travestidos. Os sonetos de Shakespeare são algo único. Já naquela época, ele colocava em debate o racismo com a sua obra Othello. Na verdade, Othello não era inteiramente negro, é um mouro. A meio caminho do Magrebe e da África, tem a pele bronzeada, como é dito na peça. Othello se passa na vinesa dos Dodds, lugar onde o protagonista negro é tolerado por suas vitórias e riqueza. Shakespeare fez Jotello um homem como os demais, com defeitos e qualidades, colocando em debate os preconceitos por conta de sua cor. Na virada do século, William Shakespeare é um homem pacato, aproxima-se dos 40 anos. E a cidade era então para um homem, a época quase o começo da velhice. Financeiramente estava bem, se interessava cada vez mais pela antiguidade, escrevendo algumas obras sobre esse período histórico. Mas ele estava preparando a sua obra prima teatral. A despeito das dúvidas, dos fracassos, das dificuldades da escrita ou da vida corrente, os grandes criadores sabem. Chegado o momento, tem uma obra que é o divisor de águas da carreira, a chamada obra-prima. E a obra-prima de Shakespeare era Hamlet. Hamlet inaugura o Zenit na carreira de Shakespeare, bem no momento em que começa a era Stuart na Inglaterra. Logo em seguida, ele lança Relia e Macbeth. A partir de 1603, Shakespeare e companhia são promovidos, juntamente com Jaime VI da Escócia, que os nomeou comediante do rei. Jaime, o filho de Mary Stuart, sucede Elizabeth I no trono inglês. Inicia-se a dinastia Stuart. O reinado de Jaime I, como ele ficou conhecido na Inglaterra, vai até 1625. Ele não foi um rei popular, atraiu a antipatia dos ingleses por ele ser escocês, além de impor absolutismo e perseguições religiosas. Shakespeare, a fim de agradecer ao rei pela promoção da trupe e pela distinção que lhe foi dada pessoalmente, decide oferecer ao novo rei a tragédia Macbeth, que se passa justamente na Escócia. Como Stuart parece ser um apreciador de histórias de feiticeiras, ele lhe apresenta várias no prólogo da peça. Essa será a primeira e única vez que ele faz isso em sua obra. Podemos dizer que Shakespeare era supersticioso, assim como a maioria dos londrinos na época. Na época, havia muitas histórias de feiticeiras nos campos ingleses. E vale lembrar que até hoje eles têm essas histórias de feiticeiros, bruxos e por aí vai. Harry Potter é um grande exemplo. Durante a primeira década do novo século, sobretudo após a morte de Elizabeth I, Shakespeare dava sinais de cansaço dessa vida de dramaturgo. Após subir ao cume de sua carreira com rei Lear, Macbeth e Hamlet, parecia difícil para ele descer essa encosta. Mas o público pedia sempre uma novidade, algo surpreendente. A partir de 1613, ele ficou mais afastado de Londres e passava mais tempo em Stratford. Na sua cidade natal, ele fazia poucas aparições públicas, se preocupava mais com a família. Sua filha Susana casou-se em 5 de junho de 1607. Uma neta, Elizabeth, nasceu em 1608. Dizem que um dos movimentos que levaram Shakespeare a se auto-exilar foi a conspiração da pólvora que ocorreu em 1605, após Jaime I subir ao trono. Muitas pessoas se votaram contra o novo rei, então o complô foi firmado. Guy Fawkes, aquele que inspirou a máscara do Veio de Vingança, seria o encarregado de explodir o novo parlamento. Mas antes de acontecer o atentado, os revoltosos foram presos, julgados e condenados. Entre os envolvidos estava o primo de Shakespeare. Fica apenas como conjectura se o escritor teria participado, ajudado ou financiado. No seu auto-exílio, Shakespeare escreveu a peça Coriolano, que é antes de tudo uma peça política. A peça se situa em Roma, onde acaba de romper uma rebelião popular, e os líderes são parecidos com aqueles da conspiração da pólvora. A sua outra peça desse período é Timon de Atenas, e nela podemos ver um humor sombrio, cheio de saudade e lamentos. Eram os reflexos da idade chegando. Após 1606, Shakespeare escreveu peças menores, que jamais são atribuídas como sua após 1613. Suas últimas três obras foram colaborações, talvez com John Fletcher, que sucedeu-lhe com o cargo de dramaturgo. A sua última peça foi A Tempestade, terminada somente em 1613. William Shakespeare morreu em 23 de abril de 1616, mesmo dia de seu nascimento. Isso é, se acreditarmos que ele nasceu mesmo no dia 23 de abril. A morte de Shakespeare envolve mistério ainda hoje. No entanto, é óbvio que existam diversas anedotas. A mais popular é a de que Shakespeare estaria com a forte febre, causada pela embriaguez. Recebendo a visita de alguns amigos, Shakespeare bebeu demais. E segundo diversos biógrafos, seu estado se agravou, o levando à morte. Shakespeare foi sepultado na igreja da Santíssima Trindade, em Stratford. Seu túmulo mostra uma estátua vibrante, em pose de literário, mais vivo do que nunca. A cada ano, na comemoração de seu nascimento, é colocada uma nova pena de ave na mão direita de sua estátua. Acredita-se que Shakespeare temia o costume de sua época, em que provavelmente havia a necessidade de esvaziar as mais antigas sepulturas para abrir espaços às novas. E por isso, há um epitáfio na sua lápide que anuncia a maldição de quem mover seus ossos. Livra-te, meu caro amigo, por amor de Jesus, de remexer na poeira encerrada aqui. Bendito seja o que evitar estas pedras, e maldito o que incomodar os meus ossos. Previne Shakespeare em sua lápide. Alguns acham que era apenas uma ironia do dramaturgo. Outros creem fielmente nas palavras e nem chegam perto do túmulo. William Shakespeare é considerado o maior dramaturgo de todos os tempos. Homem que foi capaz de se destacar em um período de disputas políticas, religiosas e militares. Soube se encaixar nesse meio e transformar a maneira de ensinar, escrever, atuar e contar histórias. Suas peças atravessaram séculos, comprovando seu caráter atemporal. Seus personagens são reais, racionais e multifacetados. Com seus escritos podemos ver, sentir e refletir. Ler ou não ler, eis a questão. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Aqui embaixo tem nossa campanha no Apoia-se. A partir de 5 reais, você contribui com o canal e garante mais vídeo. Faça igual nossos apoiadores. Então comente aqui qual sua peça favorita ou qual você já leu. No mais, é isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho